Oi, cara de boi! Como é que vocês estão, minha gente? Vocês lembram do último vídeo de comprinhas da Inhóis? O pessoal da Inhóis viu o vídeo, gostaram de entrar em contato comigo e agora eles vão me mandar as roupinhas pra eu testar e contar pra vocês o que eu achei. Nunca mais vou gastar dinheiro com roupa na minha vida! Pelo menos nunca mais vou comprar bosta nenhuma aqui no Brasil e isso me deixa muito feliz. Mas vocês podem ficar muito tranquilos porque, como sempre, a minha opinião dita aqui pra vocês vai ser sempre a mais sincera de todas. Falando nisso, é um vídeo especial porque, pela primeira vez, será um unboxing de comprinhas! Ai, meu Deus! Tá me dando até enjoo no estômago porque eu tenho uma sacola desse tamanho e eu não abri ainda. Comentem aqui embaixo nos comentários. Eu prefiro quando você abre antes, você testa ou eu prefiro ver a sua reação na hora. E, é claro, aproveita a viagem e clica em gostei aqui embaixo e se inscreve no canal pra fazer parte da família do Rosa Cooper. Então, vamos nessa! Um saco desse tamanho obviamente foi taxado. Eu fui taxada em 204 reais e 65 centavos, então é uma graninha. Mas, eu já tô botando a minha mão no fogo porque as últimas compras me surpreenderam muito. Com certeza vai ter valido a pena. E também porque eu tô pagando por um monte de coisa que veio aqui e elas chegaram, hein? Deixa eu só confirmar com vocês pra não falar mentira. Ele foi postado no dia 27 e chegou no dia 6 aqui no Brasil. Então, foi muito rápido. Menos de 10 dias já tava aqui. A foto do rastreio pra vocês verem como o negócio é hard mesmo. E agora, vamos abrir as minhas cobrinhas. Que legal! Que legal! Ok, a primeira cobrinha é essa sac... Olha só, vem tudo dentro das sacolinhas, assim, ó. Oh, meu Deus! É um casaquinho, olha só! Ai, que lindo! Ai, cheirinho de roupa nova. Engraçada que as roupas não vem fedidas, cara. Vem com o cheiro de roupa da loja. Olha só, vinhozinho. Eu achei ela bem confortável. Aqui embaixo ela tem um elastiquinho. Vamos ver se serve. Serviu tranquilamente. Eu gostei bastante. Vamos ver a costura. A costura é bem boa, bem forçada. E a estampa também é bem grossa. Eu gostei bastante. Eu gostei muito da cor também. Achei que é uma cor que destaca, assim, que é bem diferente. Gostei da estampa. Achei que é uma roupa fashion. E eu achei que o tecido é um pouco fino. Então, ele não é algo que você vai usar. Ele é um tecido quase de camiseta, assim. Não, não chega de ser de camiseta, mas é um algodão fino. Então, não é algo que você vai usar, assim, nossa, pra esquentar nos dias de inverno. Não. Mas eu acho legal. Você pode botar uma jaqueta por cima. Fica bem. Próxima compra. Eu tô achando muito emocionada com essa cara. É muito legal. Parece um casaco de lã. Rosa. Calma aí. Eu tenho que botar pra vocês verem. Vocês não vão entender qual que é a da parada aqui, ó. Tá. É um casaco. Eu achei ele compridão. Eu morro de medo de comprar casaco, igual na última comprinha. E ficar curtinho, sabe? Tipo cropped. E isso me deixa muito gorda. E esse aqui é comprido. Ele tem um detalhe na manga que é muito legal. Ele tem um zíper. E você pode abrir esse zíper. E ele fica, tipo, abertinho aqui, ó. Quer ver? Claro que eu vou botar pra vocês verem. Eu adorei essa cor. Não tenho nada dessa cor no meu guarda-roupa. Ó como é que fica na manga. Ó, e ele vai super bem. Você não fica gorda. Porque camisa de lã, gente, gordo. Olha a gola grossa. Olha essa lã que grossa que é. Ai, que lindo. Olha. Que o rostinho tinha de meio fino. Que não dava tanto inverno. Esse aqui tem de grosso. Maravilhoso. De lindo. Ai, meu Deus. Amei, né? Devo perceber. Ele tem disponível em outras cores também. Se vocês não gostarem dessas cores. Que eu lembrava que tinha cinza. Tinha preto. Tinha azul marinho. Mas eu quis essa cor mesmo. Eu acho muito fofa. Tô fofa. Legal é que nem dá pra perceber a alegria estampada na cara da criança, né? Cara, tem muita coisa aqui. Próximo esse aqui. Parece ser uma camisa de manga comprida. Vamos ver. Parece uma blusa. É tipo um vestido. Olha só. Ai, gente. Vai ficar muito justo em mim, eu acho. Será que vai ficar muito apertado? Olha que lindo. E ele tem uma fenda aqui do lado. Ai, eu vou ter que usar com calça. Entendi. Então é tipo uma camiseta mesmo. Olha a fenda. Olha esse tecido. Olha que diferente que ele é. Olha que delícia. Olha que confortável. Olha que cor linda. Ai, gente. Vamos colocar então. Agora vocês estão vendo a verdadeira Kim. A hora que ela recebe as contras. Porque eu vou colocando as roupas uma por cima da outra. Eu não tô nem aí. Só que de saia não lorna, né? Que lindo. Eu amei. Muito confortável. Tô me sentindo igual aquelas crianças no Natal. Péssima. Nossa, esse é grande. Olha o tamanho disso aqui. Parece que é de tipo de lã. Ele é tipo uma lã, só que bem grossa. E olha aqui, tem os pets. Olha. É um casacão. Será que eu botei do avesso? Não. Ah, ele tem o bolso por dentro, olha. Dá pra vocês verem aí, ó. O bolso que tem aqui dentro. Ah, eu acho que você pode usar ele dos dois lados. Isso é muito bom. Ah, não. Ele tá do avesso mesmo. Porque ela não é burra. Não, ele não tá do avesso. Ai, mano. Que burra. Tá certo. Tá, então vamos colocar direito. Então você põe aqui um braço. Põe aqui o outro braço. Tem os pets. Mas, mas, mas... Ah, mano. Eu não consigo vestir isso aqui. Tá, vamos lá. De novo. Onde que tava aquela hora que tava aparecendo que tava do avesso? Ok. Agora sim, ó. Agora sim, ó. Os pets. Muito legal. Parece aquelas menininhas daqueles filmes. Olha só que tem a blusa de listrinha aí embaixo. Ai, tá super em alta. Olha, ele é compridinho, ó. É quase a altura da minha saia. Eu me sinto daquelas crianças do Harry Potter, sabe? Tipo, no frio, assim, de... Haggard. Hasgard. Haggard. Ah, eu tava muito esperando isso, porque eu tava mais ansiosa pra chegar. Olha isso aqui. E ele é muito grosso. Eu não achei que ia ser tão grosso. Olha por dentro. Uh, é quente, hein? Rapaz do céu. Não vou poder usar isso aqui muito, não. Ai, eu pareço uma bobinha. É muito difícil de se mexer com ele, hein? Nossa, é muito grosso. É muito quente. Estou fervendo. Pode vir. Quente que me estou fervendo. Ah, eu tava muito ansiosa por esse casaco. Eu queria muito um casaco dessa cor, tipo, algo mais retrô, assim, sabe? Algo mais... Eu achei ele... Muito. Muito quente. Muito quente mesmo. Mas isso é muito bom. Eu não achava que ia ser com esse negócio aqui dentro. Achei que ia ser só a jaquitinha, sabe? É... Eu acho que não é couro. Não é couro. Ele é muito quente pra ser couro. Tem um bolsinho aqui. Uh, não são muito estilosas essas roupas, cara. Sério. Eu... Vocês não têm noção do quanto eu procurei essas coisas aqui no Brasil e eu não encontrei em lugar nenhum. Não encontrei em site nenhum. E quando eu encontrava alguma coisa parecida, mas não eram aquelas coisas, era muito caro. Então, tipo assim, não vou defender porque eu não acho as coisas da Inhóis baratas, mas eu acho, assim, que vale muito a pena e é tipo uma substituição. Não é tipo assim, vou comprar na China porque é muito mais barato e vou economizar horrores. Não. Eu vou comprar num site específico porque é um site que eu gosto, com roupas estilosas, roupas que eu não encontro aqui no Brasil. E eu gosto tanto das roupas e eu acho tão massa que eu aguento esperar os 15 dias, 10 dias pra elas chegarem. Então, gente... E é assim que eu encerro esse vídeo de hoje. Feliz e parceiro da vida. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.